Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos às janelas do ateliê. Nessa série de vídeos eu abro as janelas do meu ateliê de saboaria natural e eu mostro o que está acontecendo no dia a dia de um ateliê de saboaria natural. E como amanhã eu sei que eu não vou poder gravar ao vivo, eu estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira. Então você está assistindo uma gravação, geralmente essa série acontece ao vivo. Excepcionalmente essa semana eu estou gravando e você vai assistir uma gravação. Então nessa série de vídeos muitas vezes eu mostro a produção, pode ser também criação de receitas, criação de sinergia de óleos essenciais para usar na saboaria natural. E hoje eu vou criar uma receita aqui ao vivo. Não é uma live, né? Mas eu vou estar criando aqui uma receita e vocês vão acompanhar a criação de uma receita de saboaria natural. Então para quem não me conhece ainda, meu nome é Sati e eu sou sabonete 100% naturais. E eu ensino também essa arte na minha escola de saboaria natural, chamada Sati, escola de saboaria natural. Então na saboaria 100% natural do zero, pelos métodos cold process e hot process, eu consigo utilizar ingredientes apenas naturais, tá? Só ingredientes naturais. Então o objetivo dessa série é mostrar as infinitas possibilidades que existem nessa arte, na saboaria natural 100%, tá bom? Então vamos lá. perguntar que tipo de receita que eu vou criar hoje. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma aluna minha perguntando se eu já tinha ouvido falar de sabonete de açafrão da terra para usar como depilação. Então quem aí já ouviu falar de depilação com sabonete de açafrão da terra? Eu já tinha ouvido falar, tá? Eu já tinha ouvido falar algumas vezes sobre isso, que algumas pessoas estavam usando, né? Estão usando sabonetes feitos com açafrão da terra ou cúrcuma, que também é um outro nome para essa planta medicinal, ou uma especiaria também, né? A gente usa muito na culinária, na culinária indiana, principalmente. Eu já tinha ouvido falar que o sabonete feito com esse ingrediente ajuda na depilação, tá? Só que eu só tinha ouvido falar, eu nunca tinha experimentado eu mesma para esse fim. Eu já fiz, tá? Eu já fiz sabonetes com açafrão da terra ou cúrcuma, mas apenas como um corante. Eu usei apenas como um corante, que tem uma cor linda, né? Amarela. E nunca usei esse ingrediente para esse fim da depilação, porque eu achei que não era muito crível, vamos dizer assim, né? Eu tava, eu sou um pouco cética com relação a isso, tá? Que só com o uso do sabonete possa servir como um depilador. Aí eu fui pesquisar se realmente existe mesmo, né? Existe mesmo, né? Depoimentos. E pelo que eu vi, na verdade, não é que serve como depilação, mas ajuda o pelo a nascer mais fininho. Então, com o uso contínuo, parece que o pelo começa a nascer mais fino. Nesses depoimentos que eu vi, as pessoas recomendam usar, né? Ensaboar e deixa o sabonete agir durante 3 a 5 minutos. Olha, eu acho isso um pouco estranho, tá? Deixar o sabonete de 3 a 5 minutos. Na realidade, 3 a 5 minutos no banho é muita coisa, tá? A gente acha que é pouco tempo, mas é muito tempo. Fica 3 a 5 minutos com aquela espuma agindo na sua pele, é bastante tempo. Principalmente ali no banho, né? Se você tá fora do banho fazendo um, uma máscara de argila, alguma coisa assim, dá pra entender que a gente fica, né? 20 minutos fazendo aquela máscara, né? Mas no banho, 5 minutos é muito tempo. Então, já isso eu acho um pouquinho estranho. Então, me parece muito mais eficiente fazer um, uma máscara de argila com a safrão da terra, né? Me parece mais eficiente. Mas, como aqui a gente quer, eu quero fazer esse teste, eu vou fazer, né? E eu vou tentar reproduzir o que eles estão falando, né? E eu vou fazer esse teste eu mesma. Então, eu vou criar uma receita com a safrão da terra e vou fazer essa experiência em mim. E aí eu vou fazer fotos e ir mostrando antes e depois, tá bom? Então, vamos lá? Vamos criar essa receita? Aparentemente, o que traz esse efeito depilatório é a ação termogênica da cúrcuma, né? O que que é termogênico? É aquela ação de gerar calor. E isso é real, tá? A cúrcuma é um anti-inflamatório e, assim como o gengibre, é uma especiaria que gera calor. Então, isso eu não acho que tá errado, mas vamos ver se essa ação com o sabonete na pele vai gerar esse efeito depilatório, né? Então, depilação a laser, né? Quem já fez depilação a laser? Eu já fiz e faço, né? Depilação a laser. E, assim, o laser também é o calor, né? Então, a depilação acontece através do calor, né? É bem mais intenso e instantâneo. É bem mais curto o tempo, né? Então, é bem mais eficiente, claro, mas também o efeito é gerado através do calor. Então, provavelmente é a mesma, é o mesmo raciocínio. Só que no caso do sabonete com açafrão, o efeito, né? É bem mais lento, deve ser bem mais lento, bem mais progressivo, vamos dizer, né? Bem mais, bem mais lento, tá? Então, tá. Então, vamos lá, vamos criar uma receita de açafrão da terra. Eu gosto de usar essa calculadora de saboaria. O meu lote é de 600 gramas. E eu vou fazer no método hot process, o método a quente, tá? Então, vou colocar 38% de água. E o superfete eu vou zerar, porque eu vou colocar no superfete no pós-cozimento. Então, eu vou zerar aqui. E aqui eu deixo em branco. Bom, então eu tô aqui pensando quais são os olhos que eu tenho atualmente, que eu vou usar, né? Que eu posso usar. Eu vou querer usar... Como eu quero realçar a cor da cúrcuma, eu não quero usar um óleo que seja escuro. Que resulte numa... num sabão escuro, né? Eu quero uma base clarinha. Então, eu vou usar manteiga de cupuaçu. Manteiga de cupuaçu. Óleo de coco. O que mais que eu posso usar? Óleo de rícino. Eu tenho ainda um pouquinho de óleo de palma. Tá super no final o meu óleo de palma. Então, acho que eu vou usar um pouco. Tá. Acho que é só isso que eu tenho, assim, de óleo clarinho. Tá. Então, eu acho que óleo de palma eu tenho bem pouco. Então, vamos colocar 10%. Aqui eu vou colocar bastante. 50% de manteiga de cupuaçu. Talvez 20%. 15% de óleo de rícino. Não tá dando 100% aqui, né? Faltam 5%. Vamos ver se tem. 15% de óleo de palma. Espero que eu tenha. 90 gramas. Tudo bem. Eu acho que eu tenho 90 gramas de óleo de palma. Então, eu vou ver como é que ficou isso. Eu gosto de olhar aqui. Os ácidos graxos, né? Láurico, 10%. Milístico, 4%. Palmetico, 12%. Histérico, 19%. Ótimo. Rícinoleco, neco. Talvez acrescentar um pouco mais de óleo de coco. Então, eu ajustei aqui, tá? 10% de óleo de palma. 15% de óleo de rícino. 25% de óleo de coco. 50% de manteiga de cupuaçu. Tá ótimo. Parece que tá ótimo. Vai dar um sabão bem durinho. E tá tudo bem. Na verdade, é ótimo isso, né? E como a manteiga de cupuaçu é bem emoliente, bem cremosa, eu acho que vai ficar muito bom. Muito bom. Tá, então agora vamos falar sobre os aditivos, né? Porque aqui é o óleo de base. Pode ser qualquer coisa, né? Na verdade, né? Não, não pode ser qualquer coisa, mas assim, não é o que vai fazer o efeito depilatório. Aqui é o título, o nome do sabonete. A cúrcuma, eu acho que eu vou ter que colocar bastante. Mas, eu posso fazer uma coisa. Como eu tenho a cúrcuma em pó, mas eu não tenho muito, e eu tenho também a cúrcuma do meu jardim, então o próprio rizoma mesmo, eu tenho alguns, né? Então, eu posso fazer um oleato. Eu posso fazer um oleato de cúrcuma e usar também a cúrcuma em pó. Então, a cúrcuma em pó, eu vou usar uma colher de sopa, ou um e meio até, né? E, como eu estou usando bastante manteiga de cupuaçu, eu acho que eu vou fazer o oleato no óleo de coco, tá? Então, óleo de coco... Vou colocar aqui no... Notas, né? Aqui são os aditivos, né? Então, o óleo de coco vai ser um oleato de cúrcuma com óleo de coco. No óleo de coco. 100%. Poderia fazer na manteiga de cupuaçu? Poderia. Mas, como é muita manteiga, eu acho que eu vou preferir fazer no óleo de coco. E aí, eu vou usar, sei lá, uns... Uns dois rizomas ralados. Vamos ver quanto que vai dar isso. E, além disso, eu tenho também um absoluto de cúrcuma. Absoluto de turmérico, né? Que é a mesma coisa, na verdade. A cúrcuma, dependendo do local, também é chamada de turmérico. Tá? Então, cúrcuma, turmérico, açafrão da terra, tudo isso é a mesma coisa. É aquele rizoma que parece com o gengibre, mas dentro é cor de laranja. E tem uma cor muito forte. Muito linda. Então, posso usar também o absoluto de... Umérico. É bem concentrado. Eu acho que eu vou colocar três gotas. Superfet. 5%. Dá 30 gramas. 30 gramas de... Manteiga de... Vou colocar o óleo resíduo de alecrim, né? 5 gotinhas. 5 gotinhas. 5 gotinhas. 5 gotinhas. 5 gotinhas. O que mais? Pode ser menos. 3 gotas. Sim. Óleos essenciais, né? Então, a sinergia de óleos essenciais vai ser... Deixa eu pensar. Eu não tenho laranja. Poderia ter laranja, mas eu não tenho. Então, vou fazer com a... Capim de mão, talvez. Notí aboh. 5 gotinhas. 6 gotinhas. 5 gotinhas. 6 gotinhas. Meu status. 8 gotinhas. 9 gotinhas. Olha só. O que é isso? Aí dá 3% de óleos essenciais. Pronto. A sinergia de óleos essenciais vai ser essa. E pronto. Tá pronto o meu... A minha receita está pronta. Tá? Então, eu vou mostrar depois o processo do oleato. Talvez eu não consiga mostrar hoje. Mas, em algum momento dessa semana. Ou, na própria terça-feira que vem, eu mostro o processo do oleato de cúrcuma no óleo de coco.